Por aqui as máquinas estão trabalhando a todo vapor, e a qualquer momento um chamado de emergência como esse pode ser emitido. Duarte, não escuta aí, Duarte? Não escuta! Qual é que o trator tá pegando fogo aqui, rapaz? É questão de segundos para este trator com armazenamento de água entrar em ação. O trator reserva usado nesta simulação está na fazenda do seu José Brucelli desde 2017. Isso depois que o produtor rural perdeu 500 hectares por conta de um incêndio, que começou em pequenas proporções e logo se alastrou. O prejuízo foi de 3 milhões de reais. Quando queima a área, a palhada, o prejuízo é enorme. O primeiro é o prejuízo ambiental, que você fica nu, acaba com a cobertura do solo. Uma parceria entre o sindicato rural e uma empresa aérea também foi firmada. Tudo para evitar perdas aos produtores. Agora, dentro desse projeto Brigada Aérea, lá na base de Montevidil, uma empresa vai dispor de 3 aviões, 2 pilotos e uma equipe de solo, para quando o produtor tem um incêndio descontrolado, ele aciona e os aviões, dentro de 15 minutos, estão já voando em cima e ajudando a pagar. Não resolve o problema, mas é mais uma ferramenta que a gente tem na mão para combater esses incêndios. Por se tratar de um período muito crítico com relação ao tempo seco, o Corpo de Bombeiros vem sendo parceiro, com orientações e também distribuição de abafadores, que podem ser usados em pequenas ocorrências. Além de todas estas alternativas, um outro método utilizado pelos produtores rurais é o plantio da braquiara. Essa plantinha verde aqui, plantada em meio ao milho, que ajuda também no combate aos incêndios. Também ajuda no combate aos incêndios, porque ela está no verde, o facho verde, ela ajuda o incêndio a vir mais devagar, não vir aquele incêndio tão abrupto. O que preocupa é que a maioria dos casos de incêndios são decorrentes de práticas criminosas. Para o seu Bruxelles, o que vale antes de pensar em punição é a conscientização. Mais de 80% dos incêndios na região sud-oeste são incêndios que poderiam ser evitados. São incêndios que o produtor resolveu pôr fogo no lixo dele, na porta da sua casa, ou queimar. Então, agora, de 1º de julho até 30 de setembro, não é aconselhável fazer pequenas queimadas em qualquer área. É... Obrigado.